E aí galerinha, rapaz rua na fazenda ali, é lá aqui ó, no coxo né, tá um salzinho empurrado com ele, empurrado com ele um salzinho né, vem aí viu galerinha. E aí Gusto, a gente tá passando por onde agora? Lagoa, minha lagoa de dentro. Compasso foi, a lagoa foi? Não, é a minha cidade, minha cidade entenda. Bonita né a visão né? É, olha, olha que coisa linda aí, olha que coisa linda. Só não tem tudo bonito na visão aí, mas... Só não tem água, não tem água. Não, tu é feio pô, agora a visão da lagoa é bonita. Feio. Hã? Pô cara. Com o fazendeiro igual a você. Dois, tumo. Vem. Dois, tumo não põe, dois. Ruxa não. Ei, você liga. Ei. Tu vai com o fazendeiro igual a você. É. Tá usando um sapato que tem saído, não usou uma bota. Quer que eu jogue um outro também pra você dar outro? Usou uma bota. Você vai me derrindo aquele sapato até hoje, você me deu, viu galerinha, olha. Aquele sapato que eu joguei no lixo. Bicho no meio da rua. Ele me deu outro não até hoje, viu. Tá, você jogou o que que é isso? Não, não quis que nada. Ele vai fazer o que? Agora um fazendeiro usando um sapato sujo desse. É, eu tô preocupado, pô. Eu tô tão preocupado. Deixa eu errar o carro. Tu errar o carro? Errar o carro. Mas esse carro aqui não é automático não, pô. Outro eu consigo pegar automático. Com automático, com automático eu vou dirigir. Tu sabe como é que faz? Não sei não, não dirigi carro não, velho. Fizeram embreagem. Aí vai sim. Marcha. Olha a marcha aí. Então pega a minha marcha aqui. Aí pega. Hã? Não. É marcha, pô. Não. Você gosta de marcha ré? Tu gosta? Não, não. Vem de marcha ré pra cá chega, vem. Tô perguntando, pô. Vai pra cima de marcha ré? Aí tu sabe. Só pensa em festeira. Não, mas tu não tá dizendo de marcha ré? Não, eu tô falando a verdade. Não tem a marcha de ré? Marcha ré eu sei que é de carro, tu. Bom dia, galerinha. Eu tô aqui na fazenda trabalhando com o Fandinho. É isso aí. Agradecer a Deus a saúde. É, agradecer a Deus. Isso aí. Agradecer primeiro a que a zoe. Agradecer primeiro a que a zoe. Aê garoto. Agora vamos levar ali o custo descarregado, né? É. Vamos lá agora descarregar os custos, né? É. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Fecha a bola. Você não cair. Patrulha com o dia 12, né? Ah, o vaqueiro é vaqueiro atestável, abanho. Segura, irmã. Tá pesado? Não, não tem pesado pesado não. Tem não? Tem não, pô. Tá pesado não. Aí, irmã. Aqui, irmã. Vou deixar aqui, irmão. Em pézinho. Calma. Depois bota. Gimar. Eu quero coxa aqui. Eu quero cossecar o buraco. Não tem a ferramenta não. Vai cair com a mão. Eu não vou cavar com a mão. Mas só estou. Bora, Gimar. Eu quero aqui. Tem nome do patrão? Vamos botar ali, irmão. Depois a machete. Aonde? Isso aqui. Em pézinho ali. Pegou ali, ó. Depois a machete trazer o ferro de cova. Não trouxe não. Vai cair. E você sabia que tinha que cavar o buraco? Qual você trouxe o ferro de cova? Vou pegar a machete. Tem outro serviço lá em cima para fazer. A machete não. Você vai pegar agora de pé. Você vai subir a ladeira. Descer e subir. E vai pegar o ferro de cova. O que? Não, só a machete. Agora não. Agora eu vou carregar outra ração lá dos poicos. Vai botar para dentro para casa. Aí você não vai que der o outro patrão. Não vai que der o outro patrão. Não vai que der o outro patrão. Não entendo. Deixa eu ali chegar, meu amigo. Eu venho aqui com mais de anilho na moto. Como é que eu vou pegar você, rapaz? Meu Deus do céu. A gente está explicando um negócio. A machete eu venho com mais de anilho botar o coxa aqui para botar o sal. Ah, está certo. Bota lá de volta. Entendeu agora? Entendi. A machete eu venho aqui com mais de anilho na carro buraco e bota. Deixa aí mesmo, deixa aí. Não, bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Bota lá. Está fazendo tudo de bicho demais. Espera aí para você arrumar aqui, olha. Vou lhe ensinar. Olha para cá, olha. Sim. Você sabe nem trabalhar, olha. Espanquei só, bó. Eu estava bem secado, bó. E a estaca? Vai botar você a estaca? A estaca? Aqui, gostado aqui. Assim, pega e bota lá. Agora você... Rapaz, você na corrida bebo foi? Estava bebo no meio de a rua. Que negócio é esse? Bora, irmão. É trabalhado, irmão. É trabalhado. É, você estava bebo no meio de... Você estava bebo na corrida? Foi lá de cima? A vaqueira que eu gosto. É a vaqueira. Estava bebo e cego. No meio de a rua com a rola tripla. Agora carro buraco e enterra a estaca? Ele estava no meio de a rua com o que, Gilmar? Com o que? Com o que? Ele ia bater no poste lá na corrida, não foi? Ele estava com o que? Ele estava lá de 4 e 5 não, doido. Ele estava não. Ele estava não. Ei, Gilmar. Você está pensando que eu não sei de as coisas, não é, filho meu? Eu não vejo nem pela internet aqui na fazenda, não. Eita, ele veio tudo pela internet. Eu não vejo ele, não, aqui na fazenda, não. Vai me dar com o celular de pega a internet, hein? E aí? Está com o celular? Não, eu vejo tudo aqui na fazenda. Ah, meu filho. Ele estava de que, Gilmar? Velocipe? Ele veio bater no Velocipe no poste, lá na corrida. Velocipe? Hum. Pega esse caibo. Pega esses cabos aqui, esse caibo. Bota ele em pé. Ali no outro cajuar. E leva para lá que ele não pode ficar deitado, não. Quer dizer, irmão? Vai, leva para lá. Vai para aquele outro pé ali, aí. Vai para aquele outro pé. Vai no carro. Vai para aquele jeito do carro. Aí não, Gilmar. Não vai levar, não. Vamos bater no carro aí. Vamos bater no carro, vamos quebrar o carro, é? Não, rapaz. Vem que cabe no outro para ele voar. Vai passar como? Vamos bater no carro, é para quebrar o carro, homem, é? Deixa o jeito. Ai, menina senhora. Vamos bater no carro, é? Oi, Gilmar. Oi, Gilmar. Qual é o teu jeito aí? Gilmar. Vamos aqui comigo. Vamos aqui. Deixa o pilho aí. Vou ficar, Gilmar. Eu estou cansado, né? Hã? Eu estou cansado. Tem a gente não ali? Não. Não açude ali, pô. Gravar uns vídeos ali, não açude? Não. Vá simbola para lá, ô. Tá bom, mano. Vai. Tem que se ligar. Vem cá, vem cá. Ainda bem que ele não veio, viu? Vem cá, vem cá. A gente vai. Vamos dar mais para ele não ouvir, pô. Pelo achar que a gente está gravando no açude, tá ligado? Vamos fazer uma trolagem com ele agora. Se liga. Tu vai pegar. Olha. Um punhado de bosta de... Bosta de gado. Desse aí. A gente vai dar um jeito de tu... Jogar, passar na boca dele. Pega assim, faz assim, ó. Passar na boca dele mesmo. Assim, ó. Viu? Beleza? Aí. A gente dá um jeito de tu pegar de costa pra ele, tá ligado? A gente vai aqui, tu pega a bosta com a mão. Tu vai por lá, ó. Por ali. E pega por trás dele. Tá bom? Agora joga. Passa sem pena. Não é para jogar só, não. É para passar e depois... Joga o resto em cima dele. Bora. Tu acha o quê? Tu acha que ele está aí? Achar vem? Tu acha que ele vai dobrar, pô. Essa aí tá meio dura. É bom ou mole, não? Achar mais mole? Não é que é bom. Já sabe, não vai passar com tudo assim na boca dele. É bom achar um pouquinho mais mole, não. Vamos camelar um pouquinho aí. Será que tem alguma mais mole por aqui? Aqui quando pegar merda na hora. A gente vai virar essa projeta. Vou tentar filmar uma dali, vê-se. Vai por aqui, vai por aqui. Vai dar um jeito de ir por aqui. Agora passa na bocadeira mesmo Bota dentro da bocadeira essa merda, tá bom? Vai por aqui, pô Por aqui, sobe aí Tu vai por lá ali, ó Vai por lá, cara ali Tá o seguinte, eu vou gravando dali no canto Aí tu vai por aqui, por trás, tá bom? Vai Ó, eu vou passar lá até a pouco Viu? Daqui a pouco eu passo lá Vai pra cá, pô Vai pra cá, pô Rapaz Deixa eu ver Rapaz, o Gilmar é... Eu te pego, Gilmar Eu te pego, Gilmar Eu te pego Eita, gostoso, não? E aí, Gilmar, pô E aí, não? Pera aí, pô E aí, Gilmar, pô É, bicho Não foi eu não, foi Gilmar Eita, merda Jogar essa merda em mim, bicho Não, em mim não, pô Não, não, não Pera aí, ó Foi tudo com a badana Foi eu não, foi Gilmar Foi eu não, foi Gilmar Vem cá Vem cá, Gilmar Vem cá, Gilmar Uma merda toda de cocô E uma merda toda de cocô E de merda de boi Coisa linda Você tem que pagar as merda Foi eu não Não, 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 não Aí, foi foda Aí, Gilmar, pô Aí, Gilmar, pô Moe o pilhinho todinho, pô Pera aí, Gilmar, pô Toda vez dá errado, cara Pera aí E aí Ele vai expulsar tudo da fazenda, de jeito É, Gilmar, expulsar tudo da fazenda Por quê? Tu molhou ele todinho, pô Eu molhei não Cadê? Aqui tem molhado Ele não tá molhado não, pê Tá molhado esse lado aqui E aí Vai, Gilmar É, Risos Ó Tá molhado Ah Ó 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 O Ó Ó Ó Que cara é essa? Nada não Tá gravado por quê? Não, não foi contigo Mas não foi eu, foi Gilmar Deu os carona dele, não é comigo não Tem que dar uma trolada nele também, pô Olha o que a gente vai fazer com ele Se você diz assim, Gilmar Que brabo coisa é essa, mano Olha aquele estresse todo Vem, filho Bora, bora É mesmo assim que eu tive, irmão É melhor você ficar perto Gilmar, fica perto dele É, tá foda aí, né Ah, vai Fica perto dele, não, irmão Vamos trocar ele A gente vai fazer o seguinte Se liga A gente vai Olha assim, Gilmar, vamos tirar uma foto Agora eu quero que você tire foto com o meu chapéu Aí tu bota a areia no teu chapéu escondido A areia ou tu quiser botar a pedra, sei lá Aí quando ele for virar o chapéu e botar na cabeça dele Aí você já é todo indo de areia Aí escuta Aí a gente vai fazer assim, pô Tentando lá Tu vai chamar ele pra tirar uma foto Não Eu vou Você faz o que você quiser Eu vou encher o chapéu de areia Areia Bota a água dentro também Não, areia dentro Só precisar Aí tu vai chamar ele pra gravar o vídeo Aí faz que tá gravando Aí eu vou Vai aquilo aqui, ó Tá vindo aí, vai, vai A galera Tá pedindo que você tire uma foto Com as pililhas Só que ela quer que você use o chapéu dele Tá ligado? Aí fica massa mesmo Mas tira esse chapéu aí É Agora tu sabe que pra tirar foto com o pilil Porque ela tem que ficar É bom aqui Aqui perto do carro Fica massa, viu? Bom, então pra Pro lado de lá Foi o que? O chapéu? Não, tu vai usar Tu vai usar o dele É, é, dá certo Dá certo Dá aqui Esse aí Vamos fazer primeiro um vídeo E ele botando O chapéu na tua cabeça Fica massa, viu? Fica aqui, ó Ali, ó Embagado também, filho Vira pra cá É Aí eu vou fazer um vídeo Primeiro tu entregando a ele É Primeiro ele coloca Não, agora não Primeiro ele coloca Vai pra lá Olha Não, bota aí o chapéu, pô Se liga, se liga, Gilmar Vai, Gilmar Ó, presta atenção, Gilmar Olha A galerinha tem, pô A foto não E assim, é, galerinha Hoje a gente vai É Tirar uma foto Vamos trocar o chapéu hoje E aí, Gilmar Gilmar vai com o chapéu Mais bonito agora, né? E aí, galerinha Rapaz, eu vou trocar o chapéu Olha pra cá, Gilmar Olha pra cá, Gilmar Fala com a galera aí Vou trocar o chapéu mais, Gilmar Bota minha cabeça, Gilmar Eita Hein, Gilmar, olha pra cá, viu? Vai pra ali E assim, eita Meu patrão, olha pra cá Meu patrão hoje vai botar Vai pra cá o chapéu Olha pra cá, Gilmar Olha pra ali Hoje, meu patrão Vou trocar o chapéu, Gilmar Eita Toma o seu chapéu hoje Pera aí, deixa eu ter uma foto com ele Deixa eu ter uma foto Não pega não, pô Não pega não, pô Mais alegre, né, irmão? Diga, é de boa, diga É, de boa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau